oi gente oi gente aqui eles com aquela toalhinha ali no ombro ele fica o autêntico caminhoneiro e hoje a gente está saindo de caicó e estamos indo pra natal e é uma estrada muito cheio de serras é que não a gente não sobe mas tem serras na paisagem e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês desse trajeto inclusive vamos passar em santa cruz onde tem a maior estátua do mundo maior estátua do mundo maior do que o cristo maior do que uma tem lá não sei aonde fora do brasil e a gente vai mostrando tudo pra vocês e agora vamos ver um pouquinho da estrada aqui nesse sertão vamos aqui na br quatrocentos e vinte e sete quatrocentos e vinte e sete no sertão do ceridó é que eu vou até pesquisar porque que tem esse nome sertão do ceridó e agora rodovia pra rodovia razoável sem buraco rodovia razoável sem buraco aqui é bem sertãozão mesmo a vegetação bem característica de sertão e vamos lá vou mostrando um pouquinho de cada trecho pra vocês o jardim do ceridó jardim do ceridó por que será esse nome em vocês se perguntam por que o nome das coisas eu sempre me pergunto por que as vezes a gente até acha a explicação do nome as vezes não então eu até vou pesquisar depois se eu descobri o significado porque de jardim do ceridó eu coloco aí no box de informação uma pracinha aqui bem bonitinha mais ou menos mais ou menos bem bonitinha olha as casinhas posto br fiscalização eletrônica bnb clube todo mundo tem antena parabólica nessa cidade o vento e vamos lá pegar pegar não já estamos na estrada é tão interessante saber que isso é uma pedrona né gente ó é uma rocha como será né que esse negócio se forma bem bonito essa cidadezinha que a gente tá chegando agora se chama acarém olha a plaquinha aí bem vindo a acarém a igreja daqui parece que é bonita a igreja dessas regiões hoje a gente eu falo muito de igreja por que a gente fotografa as igrejas já falei disso em algum vídeo eu acho a gente fotografa as igrejas dos lugares que a gente passa pela arquitetura por que normalmente são lindas e a gente passa por dentro da cidade né quilão self service 13 reais na saída para corrais novos eu acho bonitinha essas cidades assim a gente vem no mato aquele sertãozão aí de repente chega uma chega uma cidadezinha assim bonitinha né quilão essa cidade parece que é arrumadinha né dá pra ver assim pela aparência de cima museu museu histórico sítio arqueológico e aqui tem uma ponte vocês gostam? me respondam aí nos comentários se vocês gostam de ver as cidadezinhas que a gente vai passando uma pontezinha com rio eu acho legal que é uma forma de mostrar pra vocês as cidadezinhas desse nosso Brasil lugares que a gente nunca pensarinha em visitar né igreja do rosário tem uma um açude açude gargalheiras igreja nossa senhora da guia aqui tem muita igreja capela nossa senhora de lourdes vem quilão só nome de igreja a gente viu quatro olha que bonitinha a gente vai passar na frente de uma igreja vai dar pra gente tirar olha tem um coretozinho aqui na praça que legal como é uma cidade acaré bem bonitinha bem menininha bem arrumadinha vai dar pra gente tirar foto da igreja como será essa igreja deixa eu ver se dá pra ver ela é de 1863 imagine quanto tempo aqui é a rua da matriz aqui ele está ali tirando foto e se deixar ele fica meia hora ali e ali tem uma santa bem na frente da igreja deve ser nossa senhora das graças alguma coisa assim a gente está aqui falando sobre a beleza vire a esquerda em direção a BR-427 e depois vire a direita na BR-427 o Raquel vire a direita na BR-427 Raquel é o nome da moça do Google continue por noventa e três quilômetros ela ela é mal educada ela fica me interrompendo centro pastoral muito bonitinha essa cidade hein quilão é limpa parece uma cidade bem limpa né prefeitura terminal rodoviário várias ruas aqui isso aqui deve ser o que uma escola estadual doutor José Gonçalves de Medeiros cruzeta aqui tem uma caixa d'água uma pousada posto gargalheiras bem bonita gostei Acá já esqueci o nome já esqueci o nome Acari o seu nome indígena né é então vamos que vamos a gente fala de sertão sertão do nordeste sertão do ceritol qualquer sertão a impressão que dá é que é um lugar feio eu pelo menos sempre tenho essa impressão ah só lá no sertão a gente só pensa o que em lugar feio seco aí eu tava olhando essa estradinha aqui é que eu resolvi gravar pra vocês depois que eu passei do lugar é uma estrada com muitas serras ao redor e é bonito uma estrada bem conservada BR 226 bem sinalizada como vocês podem ver aí é uma mistura de vegetação verde com seca que dá um efeito bem bonito com alguns IPs espalhados dando um colorido e umas serras lindas aqui agora apareceu umas baixinhas ó então se você tem essa mesma impressão de que sertão é feio tire essa impressão porque necessariamente não é Santa Cruz é a cidade mas olha só o tamanho da estátua é difícil dar azul e gravar ao mesmo tempo enorme é Santa Rita de Cácer é Santa Rita de Cácer já falei já né é Santa das causas impossíveis a gente tá indo pra lá vou mostrar tudo pra vocês proibido subir de ônibus e micro-ônibus bem vindo ao santuário de Santa Rita de Cácer é é eu sei olha a cidade lá de cima eu vou filmar gente é muito só esse resplendor que é isso que fica na cabeça se eu não me engano tem 8 metros de altura é eu vou pegar todos os dados ai vai ter um teleférico aqui que bacana hein Quilão estão construindo um teleférico olha só a altura desse dessa estátua aqui é o santuário tem missa tem primeiro e segundo piso primeiro piso tem sala das promessas a capela tem aqui dois carros lá deixaram daqui também eu acho que imaginava que é é que a gente viu a placa que não podia é só final de semana e feriado entendeu entendi que fica muito cheio né é exatamente ai na semana é livre deixa eu filmar aqui a vista da cidade agora a gente já fez o exercício pelo menos a gente já fez o exercício do dia né como é seu nome mas chama Duda viu Duda certo Duda o meu é Margarete tá aqui no santuário já veio aqui na toa Henrique Castelo já veio aqui e veio naquela novela que teve a flor do caribe foi filmado por aqui né não em quase nove ai passou por aqui e fazer uma visita aqui no nosso santuário viu tá certo eu vou dar uma olhada muito obrigada e olha que lindo gente hein é ela ia adorar eu vou dizer para vocês as dimensões dessa estátua ela tá localizado na BR 226 no município de Santa Cruz Rio Grande do Norte esse resplendor que é essa parte de cima da cabeça ela tem 8 metros o corpo tem 42 metros e esse pedestal que tem 6 metros então ela totaliza 56 metros ela é maior que o Cristo Redentor que mede 38 metros incluindo o pedestal maior que a estátua de São Francisco no Canidé e maior que o Cristo de La Concórdia na Bolívia é a maior estátua católica do mundo e é linda gente linda demais a altura dela é impressionante é Dona Didi ama aqui é a sala das promessas tem recordação? cheia de fotografia ali tem mãos e pés pessoas que colaram suas fotos aqui olha que bonito aqui tem vários bilhetinhos até político veio aqui e colocou aí tem cabeças tem várias coisas aqui e aqui tem coloque sua promessa de roupas e coloque sua promessa de fotos padrinho Padre Cícero Santa Rita, Santa Rita Nossa Senhora Aparecida acho que coloca aqui e eles que prendem lá graça alcançada por Santa Rita de Cássia Juvenal como é que você falou? aqui é o síntese do termo de Cássia simboliza cada batido se bater simboliza fazer um pedido ou um agradecimento já é tradição do pessoal que é rometo fez uma promessa, agradecer já bate e já agradece então eu já vou agora fazer meu agradecimento que linda essa porta ela é toda esculpida na madeira e aqui ele está ali fazendo os agradecimentos dele de costas e aqui a descida agora é fácil que na descida todo santo ajuda né aqui ele comeu pão com dois sanduíches de pão com queijo coalho pão com queijo coalho e dois pastéis eu comi um bolo e pastel e olha o meu óculos gente olha o que acontece olha o meu óculos e é isso daqui a pouquinho a gente chega em Natal está perto estamos chegando em Natal um final de tarde nublado Natal é uma cidade muito bonita muito movimentada e a gente vai ficando por aqui porque o vídeo de hoje foi para mostrar para vocês os detalhes da estrada e hoje tivemos muitas cidadezinhas então espero que vocês tenham gostado oi Guilão espero que vocês tenham gostado gostado desse dessa nossa viagem que vocês tenham conhecido um pouquinho mais desse nosso Brasil então não esquece de clicar em curtir compartilha nas suas redes sociais segue a gente no Instagram gente viver sem roteiro e vou deixar vocês agora com um pouquinho da chegada de Natal beijo beijo gente tchau estamos chegando bem aqui no açaí aqui é chegada mesmo de Natal não sei por que lado mas é bem bonito espero que você tenha gostado é bom e é isso beijo 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 beijo